Atualização completa? A chefe diz que ele tem mais uma parada. O tempo da última volta foi de... 31,8. O status do pneu? Os pneus ainda parecem custados. Vamos mantê-los assim enquanto modernos. Previsão do tempo. Sem chuva, sem previsão de chuva por enquanto. Pneus de pista seca aparecem os mais rápidos por enquanto. E a informação do combustível? Entendido. Parando nesta volta. E a informação do combustível? Temos mais ou menos 19 voltas de combustível. E a informação do pit stop? Faremos mais uma parada hoje. Uma parada em nossa estratégia. A janela no pit stop abre em 5 voltas. Com quem que eu estou correndo? Ok. Nossos principais rivais nesta corrida são algo que for consumir. E a condição do veículo? Repita. Você está pipocando. A condição do veículo. Não entendi. Repita a mensagem. A condição do veículo, seu burro. Repita. Tem muita interferência. Impedido. Condição do veículo. Piloto atrás. Piloto atrás. Ok. Podemos cuidar de você nesta volta. Definir pneus médios. Afirmativa. Pneus médios na próxima parada. Cala a boca, Jeff. Ok. Entendido. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Entendido. Colocar pneu de chuva? Não entendi. Repita. Colocar pneu de chuva? Ok. Colocando pneu de chuva no próximo pit stop. Colocar pneu de chuva. Bom, galera. Esse vídeo é instrutivo aí. Apenas eu deixei correndo para que vocês vejam como funciona aí o comando de voz. Às vezes realmente o engenheiro não entende. Mas é recomendado você usar um headset para se comunicar do que usar os direcionais ali do controle. Porque acaba que você pode correr o risco de se concentrar na corrida, errar, perde tempo. Além de também correr o risco de alterar a estratégia de parada de pitch que é muito complicado. Eu fiz esse vídeo aí na categoria F2. Se vocês gostaram do vídeo deixe um like. E também aceitamos aí nos comentários sugestões para próximos vídeos, tutoriais e dicas do F1 2019. Um grande abraço e até a próxima. E olha que a equipe acabou trocando pneu de chuva mesmo. Obedeceu o piloto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí